Vem o Taubaté para o ataque, subiu para cortar o zagueiro do Palmeiras Ivan Olha o toque à frente, a batida, gol é do Palmeiras Portanto, um minuto para cada uma, dois minutos teremos de acréscimo Olha o Palmeiras chegando, bola, sobrou com o Lima, Hendrick, gol do Palmeiras Os primeiros desse grupo se classificam para a próxima fase, Palmeiras desce, bola com o John John O zagueiro mandou a contra, para a volta, John John Gol, gol É do Palmeiras Outro 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 Obrigado.